Música Ué, o que você tá fazendo aí? Ué, mulher, falando que tinha acabado sua criatividade, eu vim te ajudar aqui a fazer umas maquiagens Relaxa que tem muita ideia nessa cabecinha aqui ainda Música Oi, cara de boi Então gente, como eu prometi, estou aqui com mais um vídeo de kit de maquiagem No último vídeo de kit de maquiagem, eu ensinei algo que era um pouco mais complexo Aquele porta-batons lá, que eu demorei um tempão pra fazer E aí, pra explicar ele certinho, pra vocês conseguirem reproduzir em casa Ele ocupou um tempo maior do que eu esperava E pra compensar vocês por ter tido menos itens no último vídeo Esse vídeo aqui vai ter mais itens do que de costume Beleza? Se esse vídeo aqui chegar em 25 mil curtidas Na segunda-feira já vai ter vídeo de kit de unha caseira Se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui E também compartilha com seus amigos, amigas e todo mundo É isso aí, vamos pro vídeo Música Já vou começar mostrando pra vocês como fazer esse bronzer potente Vocês não tem noção Pra começar, vocês vão precisar de um hidratante E é claro, de base Não é muita base não, é como se fosse uma colher A mesma quantidade de hidratante você vai colocar de base Agora no pó Aí no pó você dá uma caprichadinha a mais Coloca um tantinho a mais também E aí o que vai dar a cor do bronzer vai ser as sombras, marrons Eu tô colocando umas sombras marrom escuro cintilante Pra dar um brilho a mais E aí você vai misturando e vai vendo conforme vai dando a consistência Se precisa colocar mais pó ou não O ideal é ela ficar bem cremosa Não ficar parecida com uma base líquida, tá? Então quanto mais grossinha você deixar, melhor Eu achei que a cor ficou legal Mas poderia ficar um pouquinho mais escuro Por isso eu peguei esse marrom cintilante aí Mais escurinho Vocês viram que eu coloquei só duas micro colheradinhas E já misturei E pra mim já ficou um efeito bem ideal Aí é só você colocar num potinho que você quer guardar e usar Quanto mais tempo você deixar secando Mas logicamente mais sequinho vai ficando E mais fácil vai ser pra você usar Essa é uma dica pra você fazer um corretivo com uma cobertura excelente Só que ele é específico pra você cobrir espinhas Ele não é feito pra grandes áreas Como você passar embaixo do olho Ou usar pra fazer um contorno Você vai colocar só naquela áreazinha Que você quer fazer uma cobertura bem power mesmo E pra isso você vai misturar a base com amido de milho Como eu achei que a textura ficou um pouco grossa demais Pro meu gosto Eu coloquei também um pouquinho de hidratante Que não faz mal a ninguém E olha só, vocês podem ver que ele é bem bom mesmo Essa próxima dica é pra você fazer um gloss metalizado Que tá bem alto agora Tanto os batons metalizados quanto os gloss E eu tô usando duas cores, três cores na verdade misturadas Pra vocês verem que a gente consegue criar muita, muita coisa com as sombras que a gente tem em casa Tô colocando as cores que eu quero Que foi mais ou menos um marrom com fundo e roxo E um glossinho bem brilhosinho da Rebeldes Que eu comprei nessas lojinhas de 99 E coloquei também um pouquinho de um gloss transparente que eu tinha em casa Misturei tudo e olha só no que deu Ficou bem legal e a pigmentação ficou muito boa Essa é uma dica que vocês me pediram muito E eu corri atrás pra descobrir como fazer pra vocês Eu comprei essa espuma É meio que um bloco de espuma que você compra em casa de materiais de construção Mas eu comprei na casa china É bom vocês pegarem em loja de material de construção mesmo Porque você consegue pegar de várias texturas E você consegue escolher qual a textura da Beauty Blender que você vai querer Aí você vai desenhar a sua coxinha ali em cima E desenha um círculo embaixo Assim você já tem uma base mais ou menos de como vai ser a sua Beauty Blender Depois disso é só você seguir esse desenho Você já tem meio que o formato que você tem que fazer E você vai cortando Corte aos poucos Quando você vê que deu um acabamento mais ou menos parecido com o que você quer Aí você começa a cortar menos ainda pra dar um acabamento bem legal E é assim que ficou a minha Beauty Blender O mais legal é que eu paguei só 5 reais nesse cubo inteiro E vai dar pra fazer mais umas 10 pelo menos Essa é uma dica bem rapidinha pra você fazer um esfoliante labial Que é sempre bom você fazer antes de começar suas maquiagens E é muito simples, você só vai precisar misturar açúcar Eu usei açúcar refinado mesmo E mel Essa dica eu já falei num vídeo bem antigo de kit de maquiagem E muita gente me pede ainda Por isso eu vou dar dicas com outras cores É a mesma ideia do fundo Eu coloquei um marrom, bem marronzinho E um rosa porque eu queria um marronzinho com fundo rosa Vocês conseguem entender isso? E aí eu misturei com um pouco de base Eu coloquei num potinho de plástico Porque é importante você dar uma amassadinha no pozinho pra ele soltar a cor na base Senão você não vai conseguir misturar Lembrando que quanto mais escuro, mais grossa vai ficar a sua mistura E quanto mais claro, mais líquido ele vai ficar Essa dica é pra você fazer um tipo diferente de base Que é uma base em bastão Pra isso logicamente você vai precisar de base líquida Um pouquinho de pó Um pouquinho de protetor solar Você pode colocar hidratante também se você quiser E também manteiga de cacau pra dar liga Lembrando que se o rosto for oleoso Você vai colocar menos manteiga de cacau e mais pó E se o seu rosto for seco Você coloca mais manteiga de cacau e menos pó Aí você vai derreter toda essa mistura Sempre mexendo, mexendo bem E vai colocar dentro de um tubinho Eu tô colocando no tubinho de uma... Eu tô colocando no tubinho de um corretivo que eu tinha da Avon Mas você pode colocar no tubo da própria manteiga de cacau Ou no batom, alguma coisa assim Aí você espera ele secar E pronto Vocês podem ver que a cobertura ficou muito da hora Ficou muito legal Eu gostei bastante Recomendo super, hein Um beijo E um queijo Tchau Tchau